Olá, muito boa noite. Há 50 anos, a história brasileira foi coberta por uma nuvem negra. Neste período, parte da sociedade perdeu seus direitos civis e políticos. Opositores ao regime instaurado foram perseguidos e alguns assassinados. A ditadura militar, instaurada no país em 1964, fechou jornais, prendeu lideranças e até censurou o nosso setor artístico. Mas o brasileiro não se intimidou. E aqui em Porto Alegre foi fundado o Teatro de Arena, considerado palco de resistência cultural à ditadura em seu momento mais rígido. Para falar sobre essa resistência e os rumos do teatro gaúcho na época, estamos frente a frente com o ator, diretor e produtor Jairo de Andrade, um dos criadores do teatro independente da capital gaúcha. E para entrevistá-lo, convidamos o jornalista e escritor Rafael Guimarães, o também jornalista e editor do jornal Jai, Elmar Bonis, e o professor da Faculdade de Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Clóvis Massa. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, às 9 da noite, somente aqui pela TVE. Jairo, primeiramente, muito obrigado pela presença aqui no programa. Boa noite. Boa noite. O Teatro de Arena foi fundado em 1967, um ano antes do regime militar criar o AI-5, colocar em prática o AI-5, que foi o período mais tenebroso da ditadura militar brasileira. Como foi fundar um espaço cultural naquela época? Bom, foi naturalmente que não foi fácil, mas nós sentimos que era necessidade disso, porque nós tínhamos terminado o curso de artramática da URGS e nós éramos profissionais de direito, mas não de fato, porque não tinha onde exercer. O teatro que se fazia em Porto Alegre era um teatro com um relacionamento amador entre atores e produtores. Então, nós achamos que tínhamos que ter um espaço da gente para poder tentar exercer o profissionalismo. Mas, naquela época, as coisas eram mais difíceis, porque o teatro, a estrutura governamental da ditadura não gostava do teatro. Então, eles impuseram tudo quanto foi dificuldade possível. E nós tivemos que, ao adquirir num ato quixotesco o salão ali de onde está o Teatro de Arena, nós resolvemos começar a transformar aquilo ali. Sem licença, sem nada, só descobrimos que existia na lei orgânica do município um parágrafo que dizia que um teatro, depois de pronto, não se podia fechar, desde que preenchesse as necessidades de segurança, de abertura e tal. Então, nós fizemos isso tudo, inclusive, tinha só uma porta, o teatro, e nós então recuamos para dentro de uma janela de dentro, fizemos uma porta que abrisse para fora para poder atender essas necessidades. Mas nós, de repente, encontramos uma célebre pedra lá dentro e não conseguimos arrancar aquela pedra para aumentar o pé direito. E aí, nos servimos da Carris, falamos com o coronel, que era o presidente da Carris, o diretor da Carris, e ele mandou o martelete lá, instalou e nos arrancou, em duas horas arrancou a pedra, então nós conseguimos terminar o teatro. Mas isso não foi nem parecido com o que vinha depois, porque, no dia da AI-5, eu tive o desprazer de ser preso e levado preso para o 18 RI à tarde da AI-5, porque nós tínhamos uns fuzis, nós estávamos montando os fuzis da senhora Carrar, e tínhamos oito fuzis emprestados pela brigada, uns trombolhos velhos daqueles lá, e o exército resolveu requisitar aqueles fuzis. E o teatro estava fechado, e tinha dois jipões daquele cheio de milico, e a escadaria do viadu estava trancada, e o teatro estava fechado. Então, quando eu tive que abrir a porta, então eles entraram, pegaram os fuzis, me algemaram e me levaram para o 18 RI também. Mas você está falando aí, Jair, de um momento, de uma ruptura que houve, porque até então a ditadura ainda não havia se revelado, digamos assim, o discurso ainda era de que o golpe tinha sido um golpe preventivo para restaurar a ordem e a democracia, e que no momento seguinte viria uma normalidade política, que acabou vindo contra o contrário. Eu queria que você falasse desses dois ambientes, porque era um ambiente, antes até, 64, 67, mais ou menos, e depois outro ambiente, que é muito significativo desse gesto da algemada. Certo. Bom, eu me formei em 65, 66, então atravessei aquele período de cassação dos professores, e mesmo do próprio curso de artramática, então nós sofremos uma pressão muito grande. Nós, de início, na primeira semana do golpe, a gente achava que o primeiro ronde era da direita, que nós teríamos logo, logo uma chance de mudar isso. Mas aí a pressão começou muito grande, a pressão nas ruas, inclusive dentro da própria faculdade, quando foi, inclusive, foram desligados os professores, caçados os professores. Fogados, né? Então... O Gerdi, o Gerdi, enfim, mudaram totalmente o quadro. Foram 60 ou 70, num instante só, sacaram 60 ou 70 professores na Federal, onde estava todo o grupo dos professores de artramática também. Jairo, levando em conta, por exemplo, que o teatro, enfim, ele atinge uma parcela da população, digamos, pequena. Tu, no Teatro de Arena, nesse período que o Omar referiu, tu passou por todas as dificuldades possíveis. Tu viu, por exemplo, fechar o Teatro de Arena de São Paulo, o Oficina, a Opinião, as pessoas sendo presas, o Boal, que era teu amigo, o Zé Celso, quer dizer, dizimaram o teatro brasileiro engajado, digamos assim. Mas, retomando a pergunta, levando em conta que o teatro, enfim, atinge uma parcela pequena, por que essa ferocidade toda do regime contra o teatro, que não teria, por exemplo, um alcance social tão grande? Por que toda essa fúria em cima do teatro brasileiro? Bom, eles... Eu acho que não é bem assim, porque nós tínhamos uma proposta de um teatro popular. O próprio Teatro de Arena, quando nós fizemos o Grupo Dramático Açores, o objetivo era tirar um teatro para a rua, ocupar colégios, igrejas, para fazer com outro grupo de teatro. E eles sabiam que a gente se mobilizava nesse sentido. Então, eles tinham que cortar. Tanto que a água com açúcar não tinha problema. Besteirola podia fazer, aquilo não incomodava. Mas os outros, eles criavam um montão de formas para poder trancar. Eles chegaram ao ponto de inventar que a gente tinha que assinar a carteira dos atores com um contrato 60 dias antes da estreia. Porque eles só aprovavam ou não o texto lá pertinho da estreia, mas que era obrigado a cumprir economicamente. Então, havia pressão econômica. O Arena, por exemplo, em 17 anos, ganhou 16 mil dólares entre o governo do Estado, governo municipal e governo federal. Então, a pressão econômica. Nós tínhamos que sair a fazer Mambembe para fazer isso. E no Mambembe, a gente era normal encontrar militares cuidando da gente. Ou, às vezes, chegávamos em vacaria, estava o sensor sentado na frente, porque nós fazíamos, nós levávamos o espetáculo como proposta de espetáculo. E depois, um debate. Então, nesse debate, a gente trazia as ligações que poderia ter o texto, nós aclareávamos e a nossa proposta política que a gente discutia com a plateia. Aí eles, então, começaram a nos proibir porque queriam o script do debate, que era impossível dar. E aí a pressão começou, então, a aumentar. Aí nós proibiram também os debates. Então, mas eles, porque eles foram apertando cada vez mais. O teatro, apesar do relativo, do alcance relativo, restrito, ele é um gerador de ideias, ele é um gerador de questionamentos, fundamentalmente. Acho que aí é que... É, nem todo, mas claro, tem uma corrente que tinha. Esse tipo de teatro que foi perseguido, porque ele era um gerador de inquietações, de questionamentos, que naquela época não se permitia que fizeram. É, o Antônio Artaud dizia que o teatro era peste, né? Jair, eu queria saber, na verdade, voltando um pouquinho aos primórdios do Teatro de Arena, nesse sentido, qual a relação efetiva que o Teatro de Arena mantinha com o Teatro de Arena de São Paulo? Porque eu acho que à medida que vocês foram se constituindo como grupo, quer dizer, surgiu primeiro o GTI, o Grupo de Teatro Independente, e depois, diante também das pessoas políticas, da opressão e tal, que se constituem depois, houve um, digamos assim, uma ideia de resistência do próprio teatro. Mas até então, uma das primeiras respostas do Centro País teria sido de núcleos como, por exemplo, o Teatro de Arena de São Paulo, espetáculos como, antes mesmo disso, uma ideia de colocar o proletário, digamos assim, como personagem principal, como protagonista, no Eles Não Usam Black Tie, depois no Arena Contra Zumbi, uma questão histórica, né? Mas sempre colocando, assim, como uma resposta já ao golpe, né? Já que foi uma estreia em primeiro de março, de maio de 65. Então, é isso que eu queria saber, efetivamente, qual é a relação do Arena com outros grupos que também se mantinham politicamente uma posição afirmativa contra o regime? Bom, enquanto eu estava no curso de Dertramática, eu cheguei a conhecer o pessoal do Arena. O início, quando eles estavam tentando fazer aquele célebre seminário de dramaturgia. Porque esse seminário de dramaturgia se deu, foi um fato, eu não tenho lido muito, mas naquela época foi quando o operário ligado à indústria automobilística começou a ser sujeito da história, passar a ter uma postura de proletário, ideologicamente proletário.